Olá, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao Aretê Jus. Está começando o quinto episódio da Lei nº 8.906, que trata sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, a UAB. E esse episódio já está atualizado com a Lei nº 14.365. Galera, a novidade que a gente está entregando aí para vocês é que embaixo de cada artigo a gente colocou se ele já foi cobrado ou não e a quantidade de vezes e a prova. E para quem está nas plataformas de áudio vai escutar um sininho, um sino tibetano que traz paz e vai indicar para você o artigo que foi cobrado. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like, ativar o sininho para receber as notificações e deixar aí seu comentário com críticas, sugestões, nem que seja um smilezinho, um emojizinho, galera. Vamos lá. Capítulo 7. Das incompatibilidades e impedimentos. Artigo 27. A incompatibilidade determina a proibição total e o impedimento, a proibição parcial do exercício da advocacia. Artigo 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Inciso 1. Chefe do Poder Executivo e membros da Mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Inciso 2. Membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais e Conselhos de Contas, dos Juizados Especiais, da Justiça de Paz, Juízes Classistas, bem como de todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública, direta e indireta. Galera, vejam a de nº 1127, traço 8. Inciso 3. Ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública, direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Inciso 4. Ocupantes de cargos ou funções vinculadas direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro. Inciso 5. Ocupantes de cargos ou funções vinculadas direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Inciso 6. Militares de qualquer natureza, na ativa. Inciso 7. Ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, a arrecadação ou fiscalização de tributos ou contribuições parafiscais. Inciso 8. Ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive privadas. Parágrafo 1º. A incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. Parágrafo 2º. Não se incluem, nas hipóteses do inciso 3, os que não detenham poder de decisão relativamente sobre interesses de terceiro, a juízo do conselho competente da OAB, bem como a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico. Parágrafo 3º. As causas de incompatibilidade previstas nas hipóteses dos incisos 5 e 6 do capítulo deste artigo não se aplicam a exercício da advocacia em causa própria, estritamente para fins de defesa e tutela de direitos pessoais, desde que mediante inscrição especial na OAB. Vedada a participação em sociedade de advogados. Parágrafo 4º. A inscrição especial que se refere ao parágrafo 3º deste artigo deverá constar do documento profissional de registro na OAB e não isenta o profissional do pagamento da contribuição anual de multas e de preços de serviços devidos à OAB, na forma por ela estabelecida. Vedada a cobrança em valor superior ao exigido para os demais membros inscritos. Artigo 29. Os procuradores-gerais, advogados-gerais, defensores-gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública direta, indireta e fundacional são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exerçam durante o período da investidura. Artigo 30. São impedidos de exercer a advocacia. Inciso 1. Os servidores de administração direta, indireta e fundacional, contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Inciso 2. Os membros do poder legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas e direito público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, entidades para estatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Parágrafo único. Não se incluem, nas hipóteses do inciso 1, os docentes dos cursos jurídicos. Capítulo 8. Da ética do advogado. Artigo 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. § 1º O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer circunstância. § 2º Nenhum receio de desagradar ao magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. Artigo 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar condolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com o seu cliente, desde que coligado com este paralisar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Artigo 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente ou outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares. Capítulo 9. Das Infrações e Sanções Disciplinares Artigo 34. Constitui infração disciplinar. Inciso 1. Exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. Inciso 2. Manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei. Inciso 3. Valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber. Inciso 4. Angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros. Inciso 5. Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito, ou em que não tenha colaborado. Inciso 6. Advogar contra a literal disposição de lei, presumindo sob a boa-fé, quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei, ou em pronunciamento judicial anterior. Inciso 7. Violar, sem injusta causa, sigilo profissional. Inciso 8. Estabelecer entendimento com a parte adversa, sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Inciso 9. Prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio. Inciso 10. Acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou anulidade do processo em que funcione. Inciso 11. Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorrido dez dias da comunicação da renúncia. Inciso 12. Recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica, quando nomeado em virtude de impossibilidade da defensoria pública. Inciso 13. Fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Inciso 14. Deturpar o teor do dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações de parte contrária, para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. Inciso 15. Fazer, em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. Inciso 16. Deixar de cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou de autoridade da ordem, em matéria da competência desta, depois de regularmente notificada. Inciso 17. Prestar concurso a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou o destinado a fraudá-la. Inciso 18. Solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Inciso 19. Receber valores da parte contrária ou de terceiro relacionados com o objeto do mandato, sem expressa autorização do constituinte. Inciso 20. Locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa. Inciso 21. Recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Inciso 22. Reter, abusivamente, ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Inciso 23. Deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos ao AB, depois de regularmente notificado a fazê-lo. Inciso 24. Incidir em erros reiterados que evidenciam a inépcia profissional. Inciso 25. Manter conduta incompatível com a advocacia. Inciso 26. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na UAB. Inciso 27. Tornar-se moralmente inidôneo para exercício da advocacia. Inciso 28. Praticar crime infamante. Inciso 29. Praticar o estagiário, ato excedente de sua habilitação. Parágrafo único. Inclui-se na conduta incompatível. A. Prática reiterada de jogo de azar, não autorizado por lei. B. Incontinência pública e escandalosa. C. Embriaguez ou toxicomania habituais. Artigo 35. As sanções disciplinares consistem em Inciso 1. Censura. Inciso 2. Suspensão. Inciso 3. Exclusão. Inciso 4. Multa. Parágrafo único. As sanções devem constar dos assentamentos do inscrito, após o transunjulgado da decisão, não podendo ser objeto de publicidade a de censura. Artigo 36. A censura é aplicável nos casos de Inciso 1. Infrações definidas nos incisos 1 a 16 e 29 do artigo 34. Inciso 2. Violação a preceito do Código de Ética e Disciplina. Inciso 3. Violação a preceito desta lei, quando para infração não se tem estabelecido sanção mais grave. Parágrafo único. A censura pode ser convertida em advertência em ofício reservado, sem registro nos assentamentos do inscrito, quando presente circunstância atenuante. Artigo 37. A suspensão é aplicável nos casos de Inciso 1. Infrações definidas nos incisos 17 a 21 a 25 do artigo 34. Inciso 2. Reincidência em infração disciplinar. Parágrafo 1º. A suspensão acarreta ou em fratura a interdição do exercício profissional em todo o território nacional, pelo prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previstos neste capítulo. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 21 e 23 do artigo 34, a suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 24 do artigo 34, a suspensão perdura até que preste novas provas de habilitação. Artigo 38. A exclusão é aplicável nos casos de Inciso 1. Aplicação por três vezes de suspensão. Inciso 2. Infrações definidas nos incisos 26 a 28 do artigo 34. Parágrafo único. Para a aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária manifestação favorável de dois terços dos membros do conselho seccional competente. Artigo 39. A multa variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e ao máximo de seu décuto, é aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão, em havendo circunstâncias agraventes. Artigo 40. Na aplicação das sanções disciplinares, são consideradas, para fins de atenuação, as seguintes circunstâncias, entre outras. Inciso 1. Falta cometida na defesa de prerrogativa profissional. Inciso 2. Ausência de punição disciplinar anterior. Inciso 3. Exercício, assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da UAB. Inciso 4. Prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. Parágrafo único. Os antecedentes profissionais do inscrito, as atenuantes, o grau de culpa por ele revelada, as circunstâncias e as consequências da infração são considerados para o fim de decidir. A. Sobre a conveniência da aplicação cumulativa da multa e de outra sanção disciplinar. B. Sobre o tempo de suspensão e o valor da multa aplicáveis. Artigo 41. É permitido, ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer, um ano após seu cumprimento, a reabilitação em face de provas efetivas de bom comportamento. Parágrafo único. Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. Artigo 42. Fique impedido de exercer um mandato ou profissional a quem forem aplicadas as sanções disciplinares de suspensão ou exclusão. Artigo 43. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em cinco anos, contados da data da constatação oficial do fato. Parágrafo 1º. Aplica-se a prescrição a todo o processo disciplinar paralisado por mais de três anos, pendente do despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. Parágrafo 2º. A prescrição interrompe-se. Inciso 1. Pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado. Inciso 2. Pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB. Galera, é isso aí. Esse foi mais um episódio da Lei nº 8.906, que trata sobre o Estatuto de Advocacia e Ordem dos Advogados Brasil, devidamente atualizado, com a Lei nº 14.365 e com os artigos cobrados em cada prova nos últimos dez anos. E para quem está nas plataformas de áudio, vai escutar o sininho. Galera, é isso aí. Quem curtiu esse episódio, deixe seu like. Muito obrigado pela audiência e bons estudos. Tchau! Tchau!